Amigos, Salmo 95, versículo 2, é a nossa meditação. Esse ano eu vou meditar só no livro de Salmo, tá bom? Apresentemos-nos ante a sua face com louvores. Isso é o Deus dos céus falando. Ele quer que você se apresente diante dEle com louvores, não com choro, não com desespero. Deus, eu não presto, eu não valho nada. Você pode dizer, Deus, eu não prestava, eu não valia nada, mas o Senhor tá me mudando, eu tô conseguindo já te agradar. Muda mais, Senhor, acaba com toda a maldade que existe no meu coração. E ele termina dizendo, o salmista, e celebremos-lo com salvos, com hinos, com cânticos, cante uma canção pra Deus e você vai ver o quanto você vai se sentir abençoado. Veja essa pessoa dar o testemunho. Você, como é que era? Eu, o que aconteceu agora, me formigou com os dois pés. Mas formigou e desapareceu. A senhora, o que que você tinha nas pernas? Foi sem fraqueza. Fraqueza. Aí começou a formigar, o sangue voltou, formigou e o mal foi embora. Como é que a senhora andava com ela? Conta pra mim. Vou chutar, vou chutar. Aí eu a chutava assim, porque eu tinha medo pra não sair. Agora acabou o medo? Porque o medo é uma potezada pro diabo. Põe ela no ombro aqui agora. Agora, anda em nome de Jesus agora. Vai, 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 vai. Agora eu quero orar com você. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Eu invoco o Senhor agora em nome de Jesus Cristo e quero abençoar todos que estão orando comigo agora. E digo a todo mal, saia dessa pessoa em nome de Jesus. Amém.